Você é da minha turma. Eu presumo, porque hoje eu gosto de ler contratos, eu gosto de entender lei, a parte de contratos dos meus negócios sempre fui eu que toquei, então eu gosto. Então, acho que eu iria para essa área. Mas, o meu pai, ele tentava me convencer do contrário, e eu ficava tentando mostrar na tela do celular que fulano de tal, lá dos quintos, estava ganhando dinheiro. E não entrava na cabeça dele, parecia para ele que eu estava jogando fora todo o esforço que ele fez por mim, para me educar e me colocar na boa escola. Hoje ele aceita? De mais, depois que eu mostrei para ele fisicamente, falei, olha, pai, eu lembro que com 17 anos, eu cheguei para ele e falei que ele não precisava mais trabalhar. Isso, para mim, cara, foi tipo assim, a maior conquista da minha vida. Quando as pessoas perguntam os meus troféus, eu diria que foi aposentar os meus pais. Porque eu sempre vi, a minha mãe tem um problema de visão muito sério, minha mãe tem tipo 2% de visão em um olho e 1% no outro. Ela tem retinose pigmentar, é seríssimo. Não tem cura, tem estudos com células-tronco, mas tem nada confirmado. Então, imagina para uma mulher dessa trabalhar de empregada doméstica. Como que não era para mim? Aí eu chegar para ela e falar que ela não precisa mais trabalhar. Bom, então, em situações como essas, eu ficava muito orgulhoso do que eu conquistei. Só que, ao mesmo tempo, eu lembro, cara, eu desgastei muita relação com eles. Porque todos os dias eu, tipo, madrugava trabalhando, e, tipo, ouvia o meu pai chorando, porque eu já tinha decidido que eu não ia mais fazer as coisas na escola. Ele pensava que eu estava brincando, só que eu começava a atrasar a tarefa. O professor ligava, o diretor ligava. Ó, teu filho vai repetir, teu filho não está fazendo as coisas, ele está jogando fora a oportunidade que a gente está dando, etc. Porque você era bolsista. Porque eu era bolsista. Aí eu, puta, cara, eu preciso fazer as coisas acontecerem logo, porque não tem como eu falar, não, isso aqui vai dar certo e não mostra resultado. Obrigado. Obrigado.